Olá pessoal, tudo bem? André Vandona aqui com vocês para mais um vídeo no canal, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente vai mudar um pouquinho aquele tópico de falar só de soundbar e trazer aqui receivers para o canal. Esse aqui é o Onkyo TXNR 5100, é uma proposta mais custo-benefício, mas não se confunda com a ideia custo-benefício sem ter a qualidade e recursos. Esse aqui, inclusive, já traz HDMI 2.1, suporte para passar o sinal 8K e os padrões games como 4K 120Hz, com VRR, modo automático de baixa latência, inteligência artificial, além, claro, de 7.2 canais e suporte para o Dolby Atmos e DTS-X e muito mais. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse receiver que eu tenho certeza que vai agregar muito valor na sua sala de cinema em casa? Vem comigo! Meus amigos, esse Onkyo TXNR é uma proposta excelente para quem está começando agora uma sala de cinema em casa ou já tem uma sala dedicada com receiver mais antigo e queria aproveitar aí os padrões Dolby Atmos e DTS-X sem pagar muito, aproveitando, inclusive, o conjunto de caixas que tem. E se você não quiser usar os canais Atmos no teto, você ainda pode usar o setup 7.2 canais tradicional mais antigo das mídias de DVD e Blu-ray e ainda assim vai ter uma experiência de som maravilhosa. Vocês vão conhecer ele agora por completo, a gente vai dar uma olhada nele, vamos testar ele com filmes, games e também com música para a gente ver como é que fica a sonoridade dele. Vamos começar, então, falando sobre o design e a construção dele que eu acho muito importante. É um padrão de receivers para quem já conhece esse tipo de equipamento, traz aí a cor preta, um estilo mais minimalista, uma frente muito bem desenhada. Aqui na parte superior a gente vê algumas informações dele informando que ele tem Bluetooth, é compatível com Dolby Atmos, DTS-X, DTS Virtual X, traz HDMI, já é compatível com Dolby Video e traz também suporte de Wi-Fi. Na parte da frente dele nós temos o botão de ligar, o botão Pure Audio, onde você desabilita o processamento de áudio. Aqui embaixo nós temos a saída de fone de ouvido, o botão Move TV, onde você configura as opções de Surround, o botão Music para configuração de Surround para Music e o botão Game para configurar Surround para Games. O visor dele é bem amplo, tem bastante informações aí, vocês estão vendo na tela e também teclas dedicadas para cada uma das HDMI's principais. Também temos essas teclas para você ajustar os agudos e os graves e ali no finalzinho temos o microfone de calibração. O controle remoto é mais minimalista, não tem aquele efeito de retroiluminação, uma pena, mas tem aí as teclas principais e você tem todo o acesso aos menus de configurações e opções de Surround e outros modos de calibração. Na parte de trás dele nós temos duas antenas aqui, uma para captar Wi-Fi e a outra para o sinal de Bluetooth. Abaixo nós temos as saídas HDMI 2.1, isso é muito legal, ele tem duas saídas, ou seja, dá para ligar dois equipamentos, uma para usar como subordinada e a outra que tem o retorno de áudio ARC e ARC. E nós temos também quatro entradas HDMI, todas essas 2.1 com suporte para 8K e também 4K 120Hz com os modos games que a gente vai fazer os testes como VRR e modo automático de baixa latência. Temos também uma entrada Ethernet, para você ligar ele cabeado na rede. Também temos uma saída USB de alimentação de 5V. Mais abaixo nós temos uma entrada ótica digital, nós temos uma entrada coaxial para ligar equipamentos mais antigos de DVD e Blu-ray. Nós temos aqui a antena do AM e FM, nós temos também aqui as entradas Legacy que eles chamam para você ligar aqui CD, um equipamento de videocassete, um PC. Também temos aqui uma saída pré-amplificada para trabalhar a zona 2, pois é, esse equipamento dá para você criar um outro ambiente de som estéreo na sua casa sem necessidade de ter um segundo equipamento. E você controla isso pelo controle remoto ou pelo aplicativo que você baixa da ONC no seu tablet ou celular. E aqui do lado nós temos também as duas saídas de subwoofer. Seguindo aqui nós temos as entradas de caixas de som, onde nós temos aqui a frontal direita e esquerda, a central, surround direita e esquerda. E mais dois canais adicionais que podem ser usados como surround back ou então como height ou as caixas para Dolby Atmos e DTS-X. E na parte de especificações técnicas ele traz 165 watts de potência em 6 ohms ou 80 watts de potência em 8 ohms. Tem uma frequência de resposta de 10 hertz a 100 kHz usando ali a função direct ou pure audio. A ONC tem uma parceria de longa data com a Clipsy, então esse modelo aqui ele tem uma calibração especial para alguns modelos da caixa Clipsy. Então se você quer a máxima experiência e gosta da marca Clipsy, já tem caixas dela no seu setup ou pretende comprar, está aqui uma ótima opção. Porque no menu de configuração dele, vocês vão ver na hora que a gente fazer os testes, você tem uma opção de escolher o modelo de caixa Clipsy. Para central, subwoofer, surround, back surround e até Dolby Atmos. Então ele vai entender aquela caixa e fazer um crossover e uma calibração quando você passar com o microfone dele, muito mais precisa para tirar proveito 100% das suas caixas e subwoofers que você escolher da marca Clipsy. Então esse é um diferencial incrível que é o que me fez escolher aquele meu ONC, o TX-NR 7100, porque no futuro eu queria fazer o upgrade e experimentar essas caixas Clipsy que todo mundo fala muito bem dela. E a impedância para as caixas que você pode usar nele pode ir de 4 a 16 ohms. Ele se destaca trazendo recursos ainda mais interessantes para quem já tem casa inteligente, porque você pode conectar ele ao Google ou Alexa e comandar toda a sua casa, inclusive ele mesmo. Além disso, traz acesso a serviços de streaming de música integrado por ele, como por exemplo Spotify, Tidal, Diesel. Traz também um virtualizador de altura Dolby. Quando você não estiver usando um padrão de calibração Atmos, ele pode pegar e virtualizar o padrão Dolby Atmos a partir de 5.1 canais das caixas que você já tiver conectado com ele. Também está pronto para a tecnologia DTS Play-Fi, que usa a tecnologia do DTS via Wi-Fi para transmitir áudio estéreo para outras caixas de som compatíveis com isso. Traz também um microfone de calibração e a tecnologia AQ-EQ, que é proprietária da Onkyo, para fazer toda a medição do seu ambiente e ajustar o crossover e a distância das caixas para você ter a melhor experiência de áudio. Vamos levar ele então agora para a minha sala dedicada e vamos fazer todos os testes nele. Onde eu tenho aí um conjunto de caixas torres frontais JBL Studio 280. Também tenho uma caixa central da JBL modelo S-Center. Também tenho um par de caixas Atmos da JBL modelo SI6SA Plus Arandela no teto. Também tenho caixas Surround Bipolar da Clips ao lado aqui da sala. Esse é o modelo R14S. E as minhas Back Surround são caixas simplinhas da Edifier modelo P17. E aí eu também tenho dois subwoofers da Sony. Esse aqui é o modelo SAWMS556. O meu Receive Onkyo TXNR 7100 é 9.2 canais. Então eu consegui criar um setup aqui 7.2.2. Ou seja, são sete canais aqui na linha do ouvido, mais dois canais Atmos na parte superior e dois subwoofers ativos. Como esse TXNR 5100 é 7.2 canais, a gente tem a opção aqui de fazer uma sala 7.2 real, com todas as sete caixas aqui na linha do ouvido, ou tirar o canal Surround Back e criar então uma sala Atmos usando 5.2.2. Ou seja, cinco canais aqui na linha de ouvido e duas canais Atmos na parte de cima. E como ele tem entrada para dois subwoofers ativos, posso usar também dois subwoofers. Então isso é a flexibilidade do Receiver, entendeu? Vou ligar ele com as minhas caixas de som que eu já tenho aqui dedicado na minha sala, mas lembrando que você pode usar a caixa de som que você já tem aí na sua casa ou comprar par novos. Eu vou deixar dicas também aqui de modelos e conjuntos que você pode comprar hoje com custo-benefício bem interessante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, meus amigos, a ONG já conquistou meu coração, Eu sou até meio suspeito para falar da marca, porque em 2023 eu acabei fazendo um upgrade na minha sala dedicada. Quem acompanha aqui o canal sabe. Eu tinha um modelo da Denon AVRX 2300W, 7.2 canais, muito bom. Era um modelo de 2017, que já tinha ali suporte para o 4K, Adobe Vision, Adobe Atmos e DTS-X, mas eu queria um algo a mais e aí encontrei com um custo até muito bom na minha condição financeira, o ONG TX NR7100, que traz 9.2 canais e já era certificado THX e trazia inclusive HDMI 2.1, suporte para 4K 120 Hz e inclusive o padrão IMAX Enhanced DTS-X, que era o que eu queria para o meu novo setup. E aí, meus amigos, agora com os testes feitos, posso dizer que essa é uma proposta muito legal para quem está começando agora ou para quem já tem um equipamento mais antigo, como eu falei no início, e queria só fazer um upgrade. Você que é gamer e gosta de som potente no seu Xbox Series X ou PlayStation 5, ou mesmo no seu PC gamer e no Nintendo Switch, está aqui uma ótima proposta também para você dar um upgrade na qualidade sonora, visto que os novos consoles PlayStation 5, Xbox Series e as placas novas de PC já oferecem suporte para o Adobe Atmos e com isso ganha muito mais imersão você jogar aquele jogo de corrida, aquele jogo de tiro, aquele jogo de aventura, um jogo de terror, ó, treme na base aqui, beleza? Mas isso é o legal de você ter um receiver por essa flexibilidade, ou seja, você pode comprar esse aparelho e começar com um som 2.0, depois você pode trazer e adicionar um subwoofer e ter aí um padrão 2.1 e você vai poder com tempo, com calma, agregando mais caixas de som até você chegar nos 7 canais e trabalhar então 7 canais originais com o Surround Back ou 5.2.2 com os canais Atmos na parte superior da sua sala ou com caixas no modo de elevação Height, que é ali posicionada a 90 graus em cima das suas caixas frontais. Então são duas possibilidades de você ter Adobe Atmos se caso a sua sala não comporte a ideia de você furar o teto e embutir caixas nele, beleza? Bom, gente, então é isso aí, apresentado, produto excelente, produto que tem muito poder, produto que traz muita versatilidade, produto que traz um diferencial para a sua sala de cinema em casa ou sua sala comum, aquele upgrade necessário nessas televisões agora. Se você tem uma sala dedicada de cinema em casa, que tem uma TV e um projetor, que você usa uma tela retrátil para você não perder ali as funções da TV, por exemplo, esse receiver te cobre nisso também, por oferecer então duas saídas HDMI 2.1, uma com retorno de áudio ARC, então você pode ter o melhor do seu projetor e o melhor da sua televisão nos dois mundos no mesmo momento aqui, usando aqui equipamentos diferentes, com duas saídas de vídeo, nesse receiver aqui da Onkyo TXNR 5100. Então, é um produto de entrada da linha TXNR da Onkyo, mas que já oferece os recursos mais top dos modelos mais altos da linha. Então, ó, excelente, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se você já tinha um receiver da Onkyo ou tem receiver em casa mais antigo que não tem aí suporte para o Dolby Atmos, para a passagem da saída HDMI 2.1. Se você joga videogame e queria um aparelho que fosse completo para você não perder nada, está aqui, Onkyo TXNR 5100, pedida do canal, escolha certo para você, tá bom? E se você gostar desse meu review, vai ter link dele de outros equipamentos na descrição desse vídeo e do nosso grupo de oferta do WhatsApp e do Telegram. Indico vocês, entra lá, que está sempre sendo atualizado com promoções e novidades bem legais de áudio e vídeo e outros equipamentos também, beleza? Estou bom ficando por aqui, muito obrigado pelo carinho e apoio de vocês, deixe seu like, se inscreve, ativa todas as notificações, tem link dele de outros produtos na descrição do vídeo. Comprando por esses links, você ajuda meu trabalho aqui e comenta também se você tem receiver em casa ou se não tem, estava procurando um, está aqui, uma ótima opção para você, beleza? Então, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau!